Bom dia rapaziada do Youtube, mano, eu tô passando pra chamar vocês pra assistir uma live com a gente na The Live, mano, então o primeiro link tá aqui embaixo, perdão essa cara de sono e também no comentário fixado, demorou, mano, então encosta aqui, bota a hashtag vim pelo Youtube, tamo junto, aguardo você lá na The Live, eu já tô lá, então tamo junto.